Esse brilho ilumínio, feito com produtos que você já tem aí na sua casa, deixou a minha panela velha brilhando. Bora aprender a fazer? Vem comigo! Colocar em uma vasilha um detergente de sua preferência, eu estou utilizando esse caseiro. Esse detergente caseiro é feito com casca de mexerica. Acrescentar duas colheres de sopa de açúcar, acrescentar uma colher de sopa de creme dental. Aquele creme dental gelatinoso não é bom, tá gente? Uma colher de sopa de brilho ilumínio, pode ser do mais barato. Mexa até você perceber que o creme dental se envolveu com os outros ingredientes. Vou mexer dois minutos e volto com vocês. Após mexer até dissolver por completo o creme dental, é só passar para o mesmo frasco que estava o detergente. Aqui sobrou um pouco. E aqui para tampar eu utilizo um alicate de unha, pode ser um alicate de obra. Ficou lindo! E eu vou com vocês lá para a pia, para a gente arear essa panela que está realmente pedindo socorro. Olha isso gente! Vou utilizar esse bombril velho e essa esponja para vocês não dizerem que foi o bombril que limpou a panela. E o nosso brilho ilumínio, claro! E aqui eu vou acelerar o vídeo e dar uma caprichada boa nessa panela, que eu quero que vocês vejam o poder de limpeza que tem essa receitinha rápida de brilho ilumínio. Aqui eu já vou enxaguar a nossa panela e até eu me surpreendi com o resultado. Ele deixou nova a minha panelinha velha. Olha isso gente! Eu amei demais e espero que vocês também tenham gostado. Eu vou aproveitar e arear esses dois copos de beber água. Eles estão totalmente sem brilho. Eu amo essas misturinhas mágicas. Vocês gostem? Comente sim ou não! E obrigado por assistir o vídeo até o final. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Isso me ajuda muito. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho e clique na palavra todas para você ser notificado quando eu colocar um novo vídeo. Bem no seu coração. Fiquem todos com Deus!